A quinta-feira até que foi movimentada na sala de vacinas do São Lucas em Passos A Lenita sabe bem a importância de completar o esquema vacinal Veio receber a quarta dose do imunizante Eu tive covid e na época ainda não estava liberada a vacina para a minha idade É importante exatamente por isso, para a gente se precaver Para se proteger, proteger os familiares, as pessoas com quem a gente convive O Fábio também aproveitou para receber a quarta dose do imunizante E deixar o cartão de vacinas em dia É importante o serviço da gente estar na casa do cliente A gente estar direto em contato com a pessoa A gente proteger a gente e proteger os nossos clientes também Mas nem todo mundo tem pensado assim E isso tem prejudicado o andamento da vacinação Das quatro cidades mais populosas do sul de Minas Passos é a única que não chegou aos 90% de imunizados com a primeira dose E isso, claro, tem preocupado os especialistas O pessoal está tendo muito medo da reação É uma das coisas que a gente tem notado Tomei a primeira dose, tomei a segunda, não tive reação Algum vizinho, algum amigo, algum conhecido tomou agora Terceira ou quarta dose Teve reação, comentou Ai, não vou tomar porque vou ter as mesmas reações Aí acaba não vindo tomar Esse é um dos fatores Outro fator também é que as pessoas estão deixando de lado Não estão acreditando tanto na vacina O alerta aumenta porque em relação a outras doses Passos também está abaixo da média do estado Enquanto Minas Gerais vacinou mais de 83% da população com a segunda dose Passos pouco mais de 79% Na terceira dose, os números são parecidos se comparados com os do estado A cidade vacinou pouco mais de 62% Já com relação a quarta dose, apenas 22% das pessoas foram imunizadas Quando saiu a vacina, a população estava apavorada Lotou todas as unidades, todo mundo trabalhando demais Porque todos queriam vacinar Vieram tomar a primeira dose Legal, achou que não deveriam tomar mais dose Saiu mais dose, o pessoal não veio tomar Atrapalha no geral Porque as pessoas, além de não vacinar Elas acabam influenciando outras pessoas também a não se vacinarem E não tem desculpa para não se vacinar Sete salas de vacinas de Passos funcionam em horário especial Das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde de segunda à sexta Já no São Lucas, funciona até às 8 horas da noite Aos sábados, o São Lucas e o PSF Penha 3 Vacinam das 8 da manhã às 3 horas da tarde Nós temos visto que a vacina é 100% importante hoje para nós Então vamos completar o esquema vacinal Vem, vai, procura uma sala de vacina Quem perdeu o cartão não tem problema Hoje nós temos os dados lançados no sistema A sala de vacina que você procurar vai olhar para você O importante é você vacinar, procurar certinho Estamos fazendo a nossa parte De modo que todos sejam vacinados Gostaria que vocês também fizessem a parte de vocês Vem vacinar